Mariana, me escuta, eu descobri onde a Gabi tá. Tá tudo bem com ela. Olha, ela tá em perigo e eu preciso que você me ajude. É claro, o que eu tenho que fazer? Você pode me encontrar agora? Nossa, eu falo o lugar. Nesta terça, após carinha de anjo, Chiquititas!